Animais que partilham DNA bem parecido com o humano. Quinto lugar, Gibão, entre 90 a 95,5%. Quarto lugar, Orangotango, 90 a 96%. Terceiro lugar, Gorila, entre 96 a 98%. Segundo lugar, Bonobo, entre 96 a 98,7%. Primeiro lugar, Chimpanzé, entre 96 a 99%. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e acompanhar o vídeo.